O foco para esse ano é defender a posição de campeão na natação carioca. Os treinamentos precisam ser intensos para melhorar os índices e manter a hegemonia na categoria juvenil. São praticamente quatro horas de treino por dia, né? São duas horas aqui na piscina e mais duas horas na academia. São piscinas de segunda a sábado e academia de segunda a quarta. A preparação começou intensa, acho que desde a virada de ano, dia 2, a gente já começou um trabalho bem pesado, já para esse ano. Acho que ano passado a gente tirou bons frutos, então acho que a gente é partido de um princípio já de um legado, de várias conquistas. Então, quer dizer, acho que esse ano promete cada vez mais. Cauê está em fase de preparação para o Estadual de Natação 2020. No ano passado, nas cinco etapas da competição, ganhou todas as disputas. Em junho deste ano, o atleta vai completar 15 anos. Se vier mais uma vitória, será um presente e tanto. Vou treinar muito para isso, batalhar cada vez mais e, se Deus quiser, eu consigo. Treinado por Felipe Brandão há quase dois anos, Cauê foi campeão estadual estudantil, no revezamento 4x100 estilo. Foi convocado para a seleção carioca e, no brasileiro, ficou na quarta posição. Praticamente foi um ano que ele começou a treinar comigo e os resultados apareceram muito rápidos. Então, quer dizer, isso promete muito para esse ano, porque em pouco tempo ele deu resultado. Então, acho que o trabalho continuando, permanecendo e sempre querendo mais, eu acho que esse ano vai ser ainda melhor. 2019, como eu já disse, foi um ano de muitas conquistas, foi um ano de muitas vitórias e, para 2020, eu quero tentar melhorar os meus resultados e ser mais campeão do que eu já fui. Nadador e treinador estão numa sintonia positiva. Os resultados apontam para um futuro promissor. O garoto demonstrou com um potencial muito grande e, dali, eu vi um talento nele e vi que ali podia tirar bons frutos desse atleta. E ele tem que querer mais do que eu, né, claro. Então, quer dizer, ele quer e a gente somou, tanto eu querendo que ele dê resultado e ele querendo dar resultado, foi uma soma que aí a gente conseguiu evoluir juntos. Uma pessoa que já tem uma experiência nessa área de natação, né, ele pode me ajudar a terem melhores resultados. Para o treinador Felipe, o resgate da natação em campos está acontecendo. O exemplo é a descoberta de Cauê, que mesmo com pouca idade, já é inspiração para novos atletas na cidade. Praticamente, a gente pode se dizer que hoje, para a gente achar um atleta desse nível é muito difícil, é bem complicado, é que é muito tempo de treinamento e tudo. E ele foi convocado para uma seleção estadual, né, que é a seleção carioca, em mais de 25 anos que um campista não era convocado para uma seleção estadual, né, que é a seleção carioca. Foi para um Chico Piscina, que é uma competição internacional, que é praticamente um sul-americano. Pegou medalha de ouro, então, quer dizer, eu acho que as crianças, sim, os menores podem se espelhar nele. Para aí, sim, a gente conseguir tirar mais frutos, mais gente, trazer mais garotada, para fazer mais atleta para campos. Continuar esse legado de natação, que sempre foi um foco, sempre foi muito grande em campos.